Oi, gente! Essa é a Camila Louris e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Tô toda travada, gente, mas enfim, é isso. Bom, estamos aqui no vídeo de hoje de quem faz o melhor croque monsieur. É assim que fala, P.H.? Croque monsieur. É, Fri? Ah, bacana. O filho tá dormindo, gente. O que significa, gente, sanduíche francês. Pra falar a verdade, gente, bem brasileirana aqui, é um misto, exatamente, é um misto, entendeu? Só que ele tem uma camadinha de queijo em cima, entendeu? É um pouco, é um misto gourmet. Tem que dar uma pesquisada ali na internet, ele também não tem aquele, sabe aquele, aquela sanduíche no misto, quando você vai fazer? Tem aquele triângulo ali no meio? Não tem isso. Ele é meio que quadrativo, tipo feito na frigideira, tá? Não sei, não sei. Dá uma pesquisada no Google as duplas aí, pois eu vou ser uma jurada muito bem entendida, porque eu também vou pesquisar, tá? Então vem pra cá, duplas Isaac, Lulu, Bifão e Marco! Que legal! E aí, gente, tudo bem? Obrigada. Tudo certo. Já comeram o croque monsieur? Já. Eu descobri uma vez que era croque monsieur, eu fiquei de cara. É, foi lá na ilha, em Pará, que a Paris 6 deu, lembra? Foi, verdade. Pois é, Paris 6 tem. Mas enfim, gente, então é isso. É um misto, é exatamente. É um misto. Porém gourmetizado, tá? Eu não sei se o sabor fica só presunto e queijo, ou se o croque monsieur ele pode ter outros sabores. Isso aí tem que pesquisar. E aí vocês arrasam. Tem que procurar, acho. Mas também quem faz o melhor vai também aí, né, de... Sim, inventar. Inventar também. Então, boa sorte a vocês. Estou aguardando muito ansiosamente. Vamos saber quais são as duplas. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona, Camila. Hoje temos três vídeos por dia. Vem dia, quatro horas, sete beijos. Tá tudo bem igual? Um, ex. Bora chegar com as duas mulheres nesse ano. Então, olha o canal pra geral. E agora sim, adedanha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Marcos junto com dois ou um. Eu. Lulu, ó. Já ficou os dois lá. E os dois, tá? De sempre, do mil. Duplas feitas. Boa sorte a vocês. Let's. Bora. Quem faz o melhor? Croque monsieur. Bom, gente, estou ansiosa pra provar o croque monsieur, monsieur, sei lá do porquê. Vou dar uma pesquisada pra entender melhor sobre esse prato, né? Pra eu poder julgar também, né? Mas assim, claro que vai me ganhar o sabor. E a apresentação também. Eu vou olhar tudo, gente. Vou ser bem detalhista. Detalhista. Estou aqui com o meu parceiro. Com o meu parceiro de misto. Primeiro, a gente tem que, antes de pensar no que a gente vai fazer, dar uma pesquisada, né? Tipo, de fato, ver como que faz um croque monsieur. Ó, eu não sei o que que é, mas pela ideia, deve estar um mistão com uma casquinha, assim. De queijo. E sabe o que que isso me deu uma ideia? O que que combina com o queijo? Doce. Combina? É. A goiabada. É, exatamente. Meleiro, meleiro. Eu pensei em misturar uma goiabada com o queijo. Tipo, colocar uma fatiazinha fininha de goiabada no nosso croque monsieur. Assim, vamos pesquisar aqui, ver como que faz um croque monsieur. E aí, a gente já vem fazendo pra vocês verem. A gente descobriu que... A gente acabou de assistir o vídeo, que a gente falou que eu vi. Croque monsieur é o misto, né? É, com o queijo em cima. Que é o sanduíche com o queijo e tal, normal. E o coque madame, você coloca um ovo por cima com a Jean-Marie. Sim. E aí, galera, acabamos de descobrir que é no forno. É no forno. Ele não é frito. Não é na misteira, é no forno. Ele assa no forno. E também tem um molho bechamel nele. A gente tem que fazer o molho bechamel. E eu não sei como é que faz isso. Ai, ai, ai. Será que é obrigatório o molho bechamel? Porque a gente... Não é obrigatório, eu acho. A produção tá ali me informando que o molho bechamel foi uma coisinha que já canta e vira a cabeça dele. Então, vamos pensar. A gente pode incrementar com alguma coisa. A gente pode trocar o molho bechamel. A gente pode comer o creamy cheese. Ai, que delícia. Catupiry. Nossa, é isso. A gente que vai decidir. Enfim, a gente vai pensar aqui num sabor diferente. Isso, pra gente inventar algumas coisas também. A gente pode ver o que tem na cozinha. É. E a gente volta pra contar agora na seleção que vai ter o final, né? Final. Procurando aqui até, a escrita, ó. É Monsieur. Como que faz um croque Monsieur? Monsieur. E esse aqui é do Jacquin. Bem-vindo, meu programa. Cara, segunda-feira, como prometido. Nossa. Um sorriso francês que se come todo dia, qualquer horário, nos bistrô ou em Paris, você chega... Ó, você come... Não tem hora pra comer um croque Monsieur, não? É mistão que você... Ó, mistão, tem qualquer oportunidade que você chega. Você toma café da manhã com mistão, lanche da tarde, você chega da festa, tô com fome mistão. Com mistão, é. Croque Monsieur agora. Já começou aqui que não é misto que usa, é brioche. Doce fatia de brioche. Que isso, parece muito misto, mano. Mas aí, no caso, a gente vai estar tendo que usar o misto, eu acho, né? Eu prefiro até porque... É, não sei... É, então, eu acho que... Caraca, velho. Se quer saber como fazer, é... Estamos terminando de ver como que faz um croque Monsieur, que na base, na teoria, é muito fácil. Só que os ingredientes não são os ingredientes básicos, só presunto e queijo, que a gente imaginou. Tem presunto e queijo. Mas, assim, vai um outro creme aqui. Enfim, a gente vai abrasileirar o nosso croque Monsieur. Primeiro de tudo, o que ele passa é um pão diferente, né? É, é um brioche, não é pão de misto. Mas não sei o que que é, não. E, ó, isso é bom, é no forno. Entendeu? Assado. Bom, vamos aqui já pegar os nossos ingredientes que o nosso croque Monsieur. É um croque Monsieur meio... Meio não. É. A intenção é ser doce. Nós vamos fazer o diferente. É. Pra tentar, é, pra justamente, diz, como é que eu falo? Descomunizar. É tipo, dar esse impacto do paladar dela e comer um misto, um croque Monsieur, com queijo e presunto normal. E sentir uma goiabada assim, falar, é isso. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. É que, na verdade, quando a gente pesquisou, a gente só viu o croque Monsieur, de, é, salgado. Mas a gente vai inventar o doce agora. Gente, olha o que esses dois meninos ia... E, gente, tem pessoal aqui. É. Como é que a gente vai fazer? Já peguei meu ingrediente todo. Ah, então ótimo. É, cadê o outro? Vai ali, rapidinho. Também a gente tá colocando o que é aí. Tá, não vou ouvir, não. Tá mais. Vou fazer diferente. Isso, isso. Corre lá. Fazer com integral. Integral, isso. Vamos, pronto. É, não vou querer não. Bom, enfim, pegamos alguns ingredientes que a gente acha que vai ficar legal, tá? Sim. Eu acho que... Ah, mano, esquece, velho. É, tá. Calma aí, calma aí. Olha, tá dando tudo. Acabei de ver um negócio de isso. É, gente, olha. Tem cenoura, cenoura calada, frango. Ceado, bacon, presunto e queijo. A gente vai fazer uma mistura, assim, com um creme de leite, uma maionese, assim, na frigideira. E usar isso de recheio e fazer a nossa mistura como se é diferente. Com o presunto e o queijo, mas com mais coisas, entendeu? É isso. Que a gente inventa. Não, olha. O Luiz tá pegando aqui. Olha, esse é o ingrediente principal nosso. O ingrediente X. Que o Luiz falou não é o que a gente fosse usar. Mas sim, a gente vai usar o ingrediente. É. E o queijo, que é o segundo ingrediente X. Esse é o queijo? É, esse aqui eu vou usar pra ralar, mas a gente perde outras fatias. Tá bom. Esse aqui eu vou deixar assim. Esse aqui tá meio maçado, mas tá dançado. Vai dar tudo certo no final. Então o negócio vai ser isso. O Luiz queria usar o presunto, né? Eu achei que... É, é melhor não. Porque senão não vai combinar. Vamos começar. Claro que você não vai usar esse ingrediente. Você só pegou pra me impressionar. Lógico que você não vai usar goiabada. Para, para. Chora. Amiga, eu vou picar mesmo. Tá bom. Estou bem. E aí eu acho que a gente pode selar o pão antes. Tipo assim, passar a... É um pouquinho de manteiga. Quem tá fazendo isso enquanto eu pico bacon? A gente vai arrasou. Sério, a gente vai picar esse bacon. Tipo assim, não é muito, né? Gente, o que nós vamos fazer aqui, ó? Ó, já tô passando um pouquinho de manteiga. Que é só pra dar aquela douradinha quando for... É, é o devido... Ó, o forno. Forno. E aí, tipo assim, a gente vai passar aqui. Começar com o queijo. É bem pouco, você tá vendo? Que é só uma camadinha. E depois eu vou passar isso e o queijo. Goiabadinha. E o queijo. Botar no forno também. E é. Então, ó. Já semei os pães. Que estão aqui já. E agora vou fritar o bacon. E tem frango misturado com cenoura. Já misturado com cenoura. É por isso que você não usou, né? Então, aqui, você vai misturar a maionese. Nesse... Pra misturar a gente passar o pãozinho. E aí, a gente vai usar a capa peri também. Muito bem. Queimoso, assim, eu acho. Queimoso. Ó, a gente já colocou, começar o nosso próprio nociê. Colocamos o queijo aqui. Só essa parte aqui, incomodando. Foi. E agora a gente vai colocar o nosso projeto X. Que é a nossa goiabada. Que eu saio aqui. Depois, mais uma camadinha de queijo. E aí, por fim, vamos tampar e levar ao forno. E esperar que a nossa receita saia como inspirada. Exato. Aí a gente tá pensando em colocar o queijo enralado em cima também. É, verdade. Pra dar uma decorada no prato. Nometizada. Você queira funcionar. A gente vai passar o catupiry aqui, ó. Ou seja. Aí a gente coloca o risoto. Queijo. A nossa mistura. Mistura. O bacon. Isso. E o queijo picadinho por cima da minha forma. Vai ficar assim. Vai ficar um pouco esquentado. Não é só. É isso. Aí vou espalhar aqui o catupiry. Ó, agora a gente já tá meio que nas cenas finais aqui do nosso. A gente vai ralar esse queijo, colocar aqui em cima. E depois disso já vai pro forno. E depois do forno a gente começa a decoração do prato. Já vou pensar em alguma coisa aqui. E aí a gente vai ralar mais uma vez pra decorar o prato também. Que eu achei que vai ser legal. Mas só finalizar aqui agora e é uma boa... Vamos lá. É beleza que alguém tinha rachado a cenoura aqui. Mas o forno é pra dar uma gratinadinha no pano, né? Então, vai ficar bonito o negócio. E propostas saúras aí, ó. Que delícia, sério, velho. Tô ansioso. Também. A gente tem que pensar a apresentação. Já tô pensando. É ele. É isso. Tem que ser algumas coisas que a gente pode coisar. É ele. Não vou falar porque tem uma galera aqui. Às vezes pode ouvir e pode querer pegar. A apresentação? Quem sabe? Toda ideia é ideia, irmão. Não, mas a ideia do prato vocês pegaram, por exemplo... Vocês não vão nem pôr o prato. Não vai entregar na mão. É, ele tem que entregar na mão. Não, não. É que você pôs. Não, não. É que você pôs. Não vai entregar no guardanapo. Na guardanapo. Não vai entregar na água. Não vai entregar na água. Não vai entregar na água. Aí o Isaac falou, pega um prato bonito. Ele Isaac, vamos pegar um prato bonito. É, ninguém nunca pega prato bonito. Ninguém nunca. Nunca. Só porque eu liguei, agora eles vão usar também. Nada. A gente já ia usar desde o início. Ah, viu como muda? Viu como é bom as coisas? Exato. Enfim, aí eu tô deixando dar uma esquentada aqui antes. Ai, mentira. Ela já tá dando uma esquentada. E aí depois eu vou pôr o nosso croque mousier. Gente. Enquanto isso... Realidade. O Luiz escutou a gente falando que usar o forno. Que usar o forno. Não foi isso? KKK. Enquanto isso, eu já vou pegar uma coisa ali que quando eu comi a primeira vez croque mousier, veio no meu. Então eu vou pegar, porque eu acho que vai ficar legal decorar com isso. que é uma folhinha de hortelã. Vocês perceberam que eu sempre decoro com essa folhinha, mas tipo, ela dá muito, muito, muito um toque gourmet. Aqui, ó. Já a cama está chorando. Ficamos aqui já. Agora é só esperar e ficar dando uma olhada. Porque, ó, o queijo já tá começando a derreter. E aí tem apresentação aí. É, tem apresentação aí. Gente, acabei de fechar ele. Tô colocando o queijo por cima, assim. Vou ficar bem ridondo mesmo. Tá pra queijo em todos os lugares. E aí a gente tem que colocar ali, ó. Ali no forno que eles estão usando o gato. Toma, olha o tabuleiro pra vocês aqui, ó. Que eu já peguei. E esse é o adversário. E esse é legal. Ele não tem medo da proposta. Ele não quer derrubar o índio. Jogar açúcar aqui. O nosso está pronto agora. Nossa, olha. Olha isso, velho. Tá bonito, viu? Nossa, o que é isso? Aí agora eu vou pegar isso aqui. E eu tive uma ideia. Olha, ele tinha deixado escondido, velho. Tinha, tinha. E aí eu tive uma ideia também. De quê? Olha. Que isso, velho. Simples, é lindo. Aí eu pensei em ralar o queijo. Só que eu acho que o melhor que arrumar o queijo vai ser jogar tipo um leite condensado assim em volta só. Uhum. Pra ficar tipo... Só dar um tchanzinho. É. Só vamos, daqui a pouco. E aí esse está basicamente pronto. E eu pensei em o que a gente vai servir. Com suco, água ou refri? Com água. Só que é doce, água. Sente. Veio, olha isso aqui. Olha isso aqui, velho. Simples, básico. Luiz ainda deu um... Uma xingada no leite condensado. É, no leite condensado aqui. E o objetivo. Agora... Só esperar. Agora é só correr pra braço aqui, ó. Vitória certa. Gente, olha o que ficou pronto. Nu. Não é ele, ele está e 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 está. Então a gente vai sair daqui, né, para ela não saber de quem é de quem. E vamos chamar então já. Vamos ver, tá? 3, 2, 1... Caramba! Cheguei! Cheguei, cheguei, cheguei. Estou ansiosa. Estou tão bom, hein? Olha, só tenho uma coisa pra te falar. São duas propostas totalmente diferentes. Deixa eu ver. Vocês estão falando muito aí, se protegendo. Bom, visivelmente parece a mesma coisa. Um misto com queijo em cima tostado. É o que parece. Vou experimentar. É o que parece. Verdade. Bom, deixa eu experimentar então, né? Eu gostei muito das duas montagens. Aqui eu gostei do azul com rosa, eu achei bem bonito. E aqui tudo vermelhinho, gostei bastante. Tá? Vamos lá. Obrigada. Vou provar com garfo e faca. Vou provar com garfo e faca. Vamos ver. Vou abrir aqui, ó. Metade. Ó, parece um salpicão. Não sei. Vou provar. Vou provar. Hum, fenomenal. Ai, esses franceses estão demais. Ó, tem presunto, tem queijo. Tem um salpicão. Gostei bastante, viu? E tá quentinho. Tem um requeijão também aqui, ó. Nossa, gostei muito. Muito bem. Achei bonito esse ketchup, essa mostarda aqui do lado. Mas é ok. Do lado de cá, vou colocar um suquinho aqui. Só pra limpar a boca. Do lado de cá, temos um mais tradicional. Talvez, o que que é isso? Hum, vamos provar, né? Deixa eu pegar aqui e cortar aqui no meio pra vocês verem, gente, comigo. Como que tá por dentro. Ó. Por dentro desse. É uma vibe doce? Gente, o Dumont tá participando? Hum. Goiabada. Uau. Diferente. No, fenomenal. Você não esperava por essa? Não esperava por essa. Goiabada e queijo. Diferente mesmo. Bem mineiro, né? Tipo assim. Tostadinho. Muito bom. Me surpreendeu. Eu tava esperando algo salgado. Gostei muito. Muito difícil essa competição. Caramba! Tá nível hard do hard do hard. É porque aqui é tudo francês, já. Você não sabe. Caramba, nível hard do hard do hard, gente. Obrigadinha, amiga. É a mesma coisa de comparar um... Essas vezes... Sei lá. É nada mais do outro. É, isso aí. Tá, tá. Porque é melhor. O funk e o pop são dois ritmos diferentes. E as vezes músicas são muito boas. Ai, ai, ai. Mas tá. Você acha que vai ter pequenos detalhes? Decidi, decidi, decidi. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se perder a posta maratona com a valor, nós temos três ritmos por dia. Meio dia, quatro horas, sete e meia. Sábado e domingo. Um. X. Terceira e sexta. Bora chegar com 14 milhões e terceiro, que eu mando o canal pra geral. Caramba, eu quero mudar meu voto a todo momento. Todo momento eu quero mudar meu voto. Aí eu mudo, aí eu quero desmudar de novo. Porque tá muito difícil. Porque um é salgado, um é doce. Um é... Nossa, os dois, a apresentação ficou muito legal. Não tô contando com bebida. Mas também suco e água é muito bom. Tá tudo incrível. Os dois, os dois, tá tudo incrível. Mas eu vou dar a vitória para... Beba. Oh! Leque, 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 leque! Uh, uh! Ei, ei, ei! Quem te merece? Quem te merece? Juro pra vocês. Eu vou explicar por quê. Porque me surpreendeu. Eu tenho que provar. Porque na hora que eu fui, eu fiquei tipo assim... Ele tá doido. Tá muito bom. Tá lá tostadinho. Nem eu sabia que tava tão bom assim. Tá incrível. Maldicada também tá incrível. Tá difícil demais. Sabe o que é? Porque salgado é mais... Por exemplo, com sal e doce, o sal ele sempre ganha. Porque é sal. Só que esse aqui me surpreendeu, entendeu? Não veio Nutella, não veio leite limpo. Não, goiabada. Eu vi queijo era tipo base. E queijo é bom com goiabada. Com goiabada, entendeu? Não, parabéns, parabéns. Parabéns. Eu gostei da combinação. Quando eu peguei goiabada, o Biffon riu. Ele falou... A gente assistiu o mesmo vídeo do YouTube. E lá só ensinou a fazer o salgado. E na hora que ele pegou goiabada, eu falei assim... Claro que ele não vai fazer com goiabada, tá fazendo gracinha pro vídeo, né? Só que ao decorrer do vídeo, ele foi fazendo com goiabada. Eu falei, vai ser doce. Ficou muito bom. E ficou legal. Ficou incrível. Mas o Seus também ficou muito incrível, gente. Juro pra vocês. Com um sanduichão. Porque vocês não colocaram só o salpicão. Não. Vocês colocaram o queijo, o presunto, o requeijão. Ficou tudo preenchido. É. Ficou incrível. De verdade. Parabéns. Parabéns. Os parceiros. Os barcos arrasaram. Que competição difícil, gente. Deixa aí muito like. Comenta bastante se vocês quiserem mais essa competição. Quem faz melhor o quê? Comenta aí. E assista o que já tivemos. Fechou? Um beijo. Tchau, galera. Tchau.